E aí pessoal, beleza? Ken9124, já vem aqui mais um vídeo pra vocês, galera. E pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos trajes do Goku e Vegeta do casaco do filme Dramboz Per Broly que deram na última raid contra o Broly. Caso você não tenha visto, o vídeo que eu já falo sobre essa raid, tava dando como recompensa o traje do Goku e do Vegeta do filme, sendo que 15 mil de dano era o traje do Goku e 30 mil de dano era o traje do Vegeta. Na recompensa, eu só vi apenas o casaco dos personagens, não teve nenhum traje adicional, pelo menos do Vegeta, acho que seria importante, porque no filme as cores do traje do Vegeta são um pouco diferentes, e acho que seria legal se fizessem isso, pelo menos. Do Goku nem tanto, não precisaria, porque já tem no jogo, mas tudo assim, são bem legais. Os status dos trajes também não é muito impressionante, são bem fraquinhos, na verdade. É até melhor usar o Kike Bang do que esse traje. E eu espero que vocês também tenham pegado esse traje, e caso vocês queiram também alguma criação de personagem, como o Goku Blue, o Vegeta Blue, com esse traje de casaco, também digam nos comentários sobre o que vocês acham. E também digam nos comentários se vocês pegaram essa roupa, ou ainda não, acabou esquecendo, porque poucas pessoas acabaram sabendo dessa informação, e eu acabei avisando em um vídeo rápido pra galera. Basicamente é isso, pessoal. Deixe o like no vídeo se vocês gostarem, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga em minhas redes sociais no Discord, que está na descrição do vídeo. E aí, pessoal, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho